A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insurso, com o que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Hoje é domingo, dia do Senhor. As leituras durante esse período, nos domingos, nos colocam em contato com o Sermão da Montanha. E hoje, duas pequenas, mas importantíssimas parábolas de Jesus. O sal comparece muitas vezes na pregação de Nosso Senhor e também na palavra, por exemplo, do apóstolo São Paulo. Sal nos remete a sabor, gosto. Sal nos remete a sabedoria. Ter sabedoria para fazer as coisas, que significa ter gosto para fazê-las, ter gosto para viver com retidão. A luz, como é importante, quando a luz nos faz enxergar bem cada coisa. Luz que não deve ser feita para ofuscar, mas para iluminar. Com ela eu enxergo a verdadeira dimensão das outras coisas. Assim deve ser a presença do cristão no mundo. Ele é chamado a ser sal e ser luz. São Paulo observa que a nossa conversa tem que ter uma pitada de sal. Não pode ser uma presença em soça, onde o cristão está presente. Ele deve ajudar a puxar o sabor dos diálogos, do relacionamento entre as pessoas. Fazer com que todo mundo se sinta bem de estar naquele ambiente. Então a presença do cristão não pode ser algo que pese, que crie dificuldades para as pessoas. Ao contrário, abre o relacionamento, faz as pessoas se sentirem bem. Assim também a dimensão da luz, que é própria da presença do cristão. Assim brilha a vossa luz, diz Jesus, diante dos homens, para que glorifiquem o Pai que está nos céus. O cristão não é chamado a ser vedete, a aparecer. Mas onde ele se encontra, ele faz com que as pessoas enxerguem bem as feições umas das outras. Enxerguem bem a realidade, conheçam a verdade, têm um gosto por saber o que é melhor para as suas vidas. Dessa forma, nós podemos pensar que o mundo, se formos fiéis à missão recebida de nosso Senhor, o mundo pode e deve ser melhor através da nossa presença. Ele pode ser melhor com a nossa contribuição, com o nosso jeito de ser e de viver. Este é o grande apelo que eu penso encontrar na palavra de Deus, neste domingo, para a nossa vivência e que pode iluminar todo o nosso modo de agir durante a semana que começa. É palavra de vida eterna. Obrigado.